Mais de 2.600 kits com alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, dormitórios e colchões, além de 2.000 galões de água, foram enviados para Salvador pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A capital baiana foi atingida por fortes chuvas no início da última semana. As doações vão ser distribuídas aos moradores das áreas afetadas nos próximos dias. O valor da doação é de mais de 400 mil reais. O Exército Brasileiro também está mobilizado para ajudar os moradores.